Como você já falou lá no início e os torcedores também estão achando também que depois que eu entrei, ali me deu muito certo eu e o Tiz, ainda não sei se ainda vou jogar ainda, mas estou à disposição do professor, estou muito bem, não estou mais sentindo mais nada e eu procuro fazer de tudo aí para ajudar o Botafogo, o professor, estarei ali à disposição sempre e espero que eu possa jogar e fazer um bom jogo, não só eu, mas como todo o elenco todo, se Deus quiser e a gente vai sair com essa vitória. Já até conversa, você ficou de fora de jogos importantes contra a equipe do Tom Benz, onde valia, era um jogo de seis pontos, onde o vencedor praticamente garantia só a vaga ou o perdedor, não classificava, foi o que aconteceu, o Tom Benz acabou ficando de fora, depois jogou contra o Macaião, um jogo um pouco mais tranquilo, teoricamente. E agora é uma reta, é uma reta final, é um momento de decisão, é difícil para o jogador não participar, você que demorou para conseguir o seu espaço na equipe, conseguiu, se manteve, saiu e agora voltar no momento de decisão. Acho que para você não jogar seria, acho que para você pessoalmente, falando particularmente, seria muito frustrante. É, como você bem falou, como você bem colocou, eu demorei um pouco para entrar na equipe, aí depois eu entrei, tive uma sequência de jogos muito boa, aí veio a lesão, fiquei fora de dois jogos, depois joguei ainda com dor, mais dois jogos, saí, fiquei fora contra a Tom Benz e contra o Macaé, cheguei ali até conversar com o professor Márcio, ele falou como que eu estava nesses dois jogos aí, e contra o Tom Benz e o Macaé, eu falei para o professor que ainda estava sentindo a dor, que não queria atrapalhar, que se no caso eu fosse ali para o jogo ali, eu poderia até ficar no banco, mas ele ia ter que me colocar, que a torcida ia pedir, eu acho, não sei. Aí a gente sentou e conversou, ele achou melhor eu ficar de fora, que eu também estava com dor. E procurei me preparar agora para esses jogos decisivos. E ainda não sei se eu vou jogar ou não, mas estarei à disposição dele. Vou procurar trabalhar do jeito que eu fiz, quando eu comecei, quando eu cheguei aqui, trabalhei muito forte, esperei. E assim, quando eu tive a oportunidade, eu soube aproveitar. E espero que eu saiba aproveitar também, se eu tiver a oportunidade de jogar esse jogo. E se Deus quiser, aí vamos sair com a vitória. Mas também a oportunidade de jogar aqui no estado de Santa Cruz, pelo que a gente vê aí, mais de 18 mil ingressos, parece que já foram trocados, a expectativa de uma casa cheia, uma partida decisiva. Até porque no jogo de volta, como de costume, como de cultura do futebol nordestino, a gente sabe que a torcida é presente, vai em massa lá no Frasqueirão, na outra decisão. Mas e aqui em Ribeirão Preto? Para você também vai ser uma nova experiência, você já não é um jovem, você já tem uma passagem boa no futebol, no Juventus, a gente sabe que é pertinho ali a Moca, mas a emoção de jogar com quase 25 mil pessoas aqui também é diferente para o jogador, né, Adriano? Com certeza, a expectativa, a emoção é muito grande, até porque, né, assim, para mim é uma nova experiência, né, espero que eu saiba bem aí, né, que eu esteja calmo, tranquilo, para mim souber, né, ali aproveitar ali os momentos dentro de campo e os parceiros também passando calma, tranquilidade. Espero que eu possa fazer um bom jogo, se eu jogar ainda, como eu falei, que eu não sei ainda quem que vai jogar, eu não sei, mas se eu for jogar, espero fazer um bom jogo e ajudar o Botafogo da melhor forma possível. Você conhece alguém do ABC, informações do time adversário, o que você já pesquisou nesse momento de decisão do adversário? Não, eu só conheço o Lúcio Flávio, né, que eu joguei contra ele, mas a equipe do ABC é uma equipe muito forte, uma equipe muito equilibrada, então a gente tem que ter muita atenção, né, muita atenção, atenção dobrada, que ali qualquer lance, qualquer fração de segundo, a gente pode, em um lance ali, eles podem acabar fazendo o gol, como também em um lance, se eles tiverem desatenção ali, a gente pode fazer o gol. Espero que a gente saia na frente com isso daí, a gente possa, em um lance ali, desatenção deles ali, a gente possa fazer o gol e aí ficar mais calmo ali no jogo também, equilibrado, porque vai ser um jogo também de muita paciência, que a equipe deles vai vir ali com cautela, vai querer conhecer bem ali também a nossa equipe, eles não vão se expor muito, vão ali jogar meio fechadinho para querer levar o jogo de volta lá em Natal. Mas espero que a gente faça um bom jogo e saia com resultado positivo daqui para a gente ir com mais calma lá para Natal. Tchau!